Bom, nesse vídeo várias ofertas muito legais para você que quer comprar um produto barato, máximo qualidade e, claro, um excelente preço. Na descrição tem o link de cada produto, tem também os links dos meus grupos no Telegram. Lembrando que está chegando o aniversário do Express, uma das maiores promoções do ano no site, então vale a pena participar dos grupos todo dia. Lá você vai encontrar promoções e também cupons da promoção. Então, links aí embaixo, tem também aí embaixo o link dessa página aqui, achados na semana. Todo dia tem novidades aqui, é uma página bem interessante do AliExpress. Vamos lá, começando aqui pela JBLGO3 com cupom LEO25, cupom na descrição, serve por R$172, um excelente produto. Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, ou versão jovem, com cupom LEO15 na descrição, serve por R$48, um preço muito bom. Então, o fone é excelente também. Tem também, com o IP8 Plus, por só R$49, lembrando que é uma oferta para a primeira compra. Se você for um usuário que já compra há algum tempo, o preço sobe um pouco. Alguns dos produtos que eu separei para esse vídeo aqui, também eles têm preços aí de primeira compra, tá? Mas não sobe tanto quando você abrir com uma conta mais antiga. Bom, então, o Komi P8 Plus, hoje é o smartwatch mais acessível do mercado. Falando aí em smartwatch que tem uma qualidade legal, tá? É muito barato mesmo e ele oferece aí uma tela grande, coroa que interage com o sistema, bom acabamento. Tem review dele aqui no canal. É um produto que está resistindo bastante ao tempo, assim como o Komi P8, né? O primeiro sucesso aí da Komi que eu trouxe para vocês anos atrás. Continuando, tem o relógio ST Lite. Eu trouxe review recentemente e gostei do modelo. Com os cupons incluindo o LEO25, consegue por R$109. É o Xiaomi aí mais barato atualmente e é muito bom. Komi 30, tela AMOLED, o melhor da Komi até hoje. Com o cupom do vereador R$225. Hello RS4 Plus, com o cupom do vereador R$261. Uma das melhores telas nessa parte de preço. Acabamento, pulseira incrível. Top mesmo. GTS 2009 versão com o cupom do vereador R$342. Está excelente esse preço. É um produto muito completo com Alexa, GPS e tudo mais. GTS1. Eu estou recomendando porque é um produto que tinha saído de estoque. Então tem um estoque aqui bacana. E é um produto que é muito bem acabado. Tem uma tela AMOLED incrível. Tem GPS também. Ele perde algumas funções em relação a modelos mais atuais. Mas ele entrega, como eu falei, uma boa tela e um bom acabamento. Vale a pena dar uma olhada. É uma opção legal. Xiaomi S no Active. Preço de primeira compra R$599. Então é um preço muito bom. Uma tela AMOLED incrível. Alexa e tudo mais. TicWatch E3. Está com preço legal. Não é o melhor preço, claro. Mas é um bom preço. Com os cupons incluindo o LEO25, sai por R$827. E o Pro3 Ultra com os cupons, aliás, com o cupom, sai por R$1.366, ok? Quem aproveitou a promoção recentemente aí que eu divulguei, estava por R$1.200, até menos. Então pegou um bom preço para esse produto. Links aí embaixo para vocês. Como eu falei, já já está começando a promoção aí do AliExpress, aniversário. Se você entrar aqui no site, por enquanto não tem nada, tá? Mas daqui a dois dias começa o aquecimento. Não é o evento realmente em si, mas é um aquecimento para a galera ir se preparando. E já vou começar a divulgar cupons e algumas promoções para vocês. E assim começar oficialmente, essa menina no dia 20, aí sim, promoções incríveis todos os dias por uma semana. Beleza? Então links aí embaixo para vocês aproveitarem. Tem também os links dos meus grupos no Telegram. Como eu falei, vale a pena participar já, deixar a sua participação lá nos grupos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho